Olá gente, bom dia, tudo bem? Hoje nós temos uma história que não vai terminar hoje, mas vai terminar amanhã e está falando sobre o poder da oração. Quem encaminha essa história pra gente é a Lili Morales. A Lili Morales, gente, ela escreve pra gente lá do Texas, nos Estados Unidos. E ela começa contando a história no momento quando a sua mãe acorda ela, chamando Lili, Lili. Ela disse que ela ouvia a mãe falando, mas é como se ela não conseguisse também ouvir, porque ela se sentia incapaz de responder. Ela acredita que estava em um estado de choque. A sua mãe notou isso, a sua incapacidade de responder, e deu um leve tapinha nela no rosto. Isso permitiu que ela acordasse, mas o corpo dela estava completamente dormente. Desde o dia que ela nasceu, ela foi literalmente uma criança maltratada. Ela não era amada nem aceita pelo seu pai. Muitas coisas horríveis aconteceram ao longo dos anos, e agora ela estava com 13 anos. A essa altura, o seu pai havia se tornado uma alcoólatra, e a violência havia se intensificado. Sempre que saía de casa, ele dizia, estou saindo, mas quando voltar o sangue vai correr por essa casa. Eu vou matar todos vocês, e então eu vou me matar. Olha que coisa, gente, que drama. Naquele dia, antes de sair de casa, ele repetiu essa mesma ameaça. Ele voltou às três da manhã. A Lili estava acordada. Sentiu um calafrio correndo por sua espinha. A sua garganta estava seca, o seu corpo estava tenso. Como muitas vezes antes, ela começou a orar. Por favor, Deus, não permita que ele abra a porta. Naquele estado sucessivamente embriagado, seu pai demorava muito para conseguir abrir a porta com as chaves da casa. Depois de cerca de meia hora, ele conseguiu entrar. Naquela noite, assim que ele entrou, ele foi até a cozinha. Pegou uma faca. Correu para perto da mãe dela, gritando palavrões e dizendo que a mataria. E depois, os quatro filhos. Sendo a filha mais velha, ela se ajoelhou e começou a orar. Orou para Deus de uma forma intensa. Embora jovem, ela podia sentir as forças do mal naquele conflito. Querido Deus, por favor, ouça a minha oração. Por favor, não deixa meu pai matar a minha mãe ou os meus irmãos. E ela continuou orando, orando até as primeiras horas da manhã. O que pareceu ser um período interminável. A luta entre o bem e o mal continuou. O pai não se cansava. E ela podia realmente ouvir o mal na sua voz. Com toda certeza, era um demônio falando. A gente não deve viver um dia sem oração. A palavra de Deus, meus amigos, é o nosso pão de cada dia. E a oração é a nossa dose diária de vitaminas. Nós precisamos dos dois para poder sobreviver à guerra entre o bem e o mal. Que ocorre de uma forma constante ao nosso redor. Por que não clamar a Deus agora? Eu sei que você, de repente, está saindo do trabalho. Quem sabe você está ouvindo isso aí já é de noite. E eu pergunto, você já orou? Não deixa para depois. Porque é impossível a gente manter uma conexão sem oração. É impossível vencer as guerras que o inimigo coloca em nossa vida sem oração. Tenha isso em sua mente. Busque o Senhor, porque Ele vai acolher você. E pode livrar você de todos os seus temores. Um ótimo dia. E amanhã a gente continua essa história. Tchau. Tchau. Tchau.